MCG 15 mano, direto do Rio, conexão, tá ligado né, tá ligado né, Dael, chama elas vai Dá uma sentada daquela nervosa, faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora, de todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente, você deu uma foda sensacional Dá uma sentada daquela nervosa, faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora, que eu sei que tu gosta, essa é a hora O G15 tá galudo e vai foder tua chota, que eu sei que tu gosta MC Caio, não sou essa aqui e as meninas gostam DJ Dael que soltou lá no baile, a putaria rola porra Devagarinho tu vai, devagarinho tu volta, devagarinho tu vai, sarrando aqui na piroca Vai e volta, vai e volta, pra frente e pra trás com a chota Vai e volta, vai e volta, pra frente e... Para, 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 o da El soltou o ponto que ela vai gostar, gostar, gostar Empina essa bunda que eu vou, sarrar, 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 sarrar Empina essa bunda que eu vou, sarrar, 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 sarrar DJ Dael, tá? DJ Dael Vem da F